Música Pela primeira vez no Brasil uma vaca recebe prótese, o animal vai de araçoiaba da serra. Impasse, criança que nasceu de estupro há quase um mês ainda não foi entregue à mãe. Em Sorocaba outras 137 crianças e adolescentes vivem em abrigos. Atividade física baseada em treinamento militar, Movimento Academia de Jundiaí. E em Sorocaba existem mais de 100 crianças e adolescentes em situação de risco. Elas passam a morar em abrigos, uma realidade que priva o desenvolvimento do lado da família. A casa abriga 12 meninas e 12 meninos. A organização é uma das regras para boa convivência. O acolhimento institucional é durante 24 horas, até a volta do menor ao convívio familiar. Enquanto isso, recebe cuidados e principalmente carinho. Com quatro filhos adultos, Tânia se empenha agora em melhorar a vida de crianças que até então ela não conhecia. É preciso amar, é preciso gostar do que faz, porque se a gente não ama, se não gosta de fazer um trabalho desse, é preferível não estar aqui. Porque a gente tem que entender as crianças, porque eles vêm com muitos problemas, com muitas dificuldades e a gente tem que entender juntamente com eles e estar ali junto, sofrendo junto, se alegrando junto, chorando junto. E é isso aí, é um trabalho árduo, mas é gratificante. Tânia mora com as crianças e cuida de todas como filhos mesmo. E quando chega a hora de um deles voltar à verdadeira família, não tem jeito, o coração fica partido. É bom porque eles estão indo, tanto para a família, retornando para a família, ou uma família que adotaram ele. E do outro lado a gente fica com o coração partido, porque já fez uma companhia entre a gente, já houve um laço e quando se parte, rompe, a gente entristece. Não só eu, mas todos da casa, a casa fica vazia, fica grande. A gente vai para a escola, a gente almoça tudo junto, a gente brinca, a tia cuida bem de nós, como se fosse a nossa mãe, assim, é bem legal. Os menores em situação de risco chegam após processo, onde o juiz entende que a família não tem condições de cuidar como determina o estatuto da criança e do adolescente. Aqui, recebem apoio de vários profissionais para que o problema familiar não prejudique ainda mais o desenvolvimento. Elas vêm para ser protegidas, então elas recebem aqui todo o cuidado que uma criança deveria receber em suas casas. Elas vão para a escola, elas têm esse incentivo à leitura, elas fazem terapias todas fora da instituição. E elas têm a rotina, elas têm um cuidado especial na alimentação, cuidados médicos necessários que toda criança necessita. O apoio é dado aos menores e também à família, já que o objetivo é a reestruturação. As famílias vêm aqui de vez em quando e a gente conversa sobre como eles poderiam melhorar a situação da casa deles para retornar às crianças. Este menino de 11 anos a 2 convive bem com os amigos que fez aqui na instituição, já que por enquanto não pode ser recebido pelos pais. Aqui eu fico com meus amigos jogando bola, jogando videogame, é bem bacana aqui porque sempre a gente está junto, um perto do outro, para ajudar um ao outro. Os números oscilam muito, mas de acordo com dados do Ministério Público fechados no ano passado, em Sorocaba existem 137 crianças e adolescentes em situação de risco. Eu moro aqui com a tia Tânia, ela é muito legal, ela brinca com a gente. O nosso dia fica legal quando a gente joga bola, a gente faz as coisas que criança faz, jogar videogame, fazer as coisas, né? E aí sim, é legal ficar aqui mais um pouquinho. E algumas crianças nascem e já são privadas do convívio materno. Há quase um mês, é indefinido o caso da bebê fruto de um estupro em Sorocaba. Durante a gestação, a mãe pretendia doar a filha. Quando a criança nasceu, ela decidiu ficar com o bebê. Como o documento da doação estava sendo elaborado, o caso precisou voltar ao fórum. Agora, falta o juiz decidir se o bebê volta à adolescente ou segue para outra família. Feito estudo social e psicológico para levantar as condições da família. Muitas vezes, o pessoal da equipe técnica, tanto do juiz como do pessoal da prefeitura, eles fazem uma intervenção social e psicológica para determinar aquelas causas para que sejam sanadas. Nunca se, num primeiro plano, se coloca uma criança à adoção. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. De acordo com a polícia, o motorista da van, que era usada para transporte de carga, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do caminhão. Ele ficou preso às ferragens e foi levado ao hospital regional da cidade. Já o passageiro teve ferimentos leves e passa bem. O caminhoneiro não ficou ferido. Um buraco no asfalto no bairro Árvore Grande, em Sorocaba, põe em risco quem passa pelo local. Segundo os moradores, o asfalto cedeu na noite de ontem. O local foi indicado por um cone colocado pelos próprios moradores e a passagem de carros é constante. A moradora da rua, Dona Enílguida, disse que entrou em contato com o poder público, mas até o começo da noite não teve retorno. E nós procuramos assessoria de imprensa de Sorocaba, do SAI, e uma equipe deve ir ao local ainda hoje para verificar a ocorrência. Três homens foram presos por furtar uma escola municipal no bairro Nova Serquilho. De acordo com a GM de Serquilho, os suspeitos tentaram fugir quando viram a viatura. Com eles estavam objetos de escritório e aparelhos eletrônicos. Os três foram levados a uma cadeia da região. Pela primeira vez no Brasil, uma vaca recebe uma prótese. A doação foi feita para evitar que o animal fosse sacrificado. Dentre as cinco vacas que a família tem no sítio, é a neguinha a mais especial. Porque é uma das primeiras vaquinhas que a gente teve. A neguinha é uma vaca que é o seguinte, muita gente queria comprar essa vaca e eu não quis vender. Essa vaca, se pôr ela no coxo, é de 20 litros a 25 litros. Mas outro fator nada bom fez com que o animal tivesse mais importância ainda. Um acidente no fim do ano passado o deixou sem uma das patas traseiras. O dono tentava tirar leite da vaca. Neguinha caiu e sofreu fratura exposta. Ah, eu só pensei o seguinte, falei, olha, acabou a neguinha. Morreu. Apesar de todos os cuidados e carinho do casal com a vaca, o pensamento foi o mesmo de todos os veterinários. Sacrificar neguinha seria a melhor opção. Aí o meu marido falou, vamos falar com aquele moço lá que faz prótese lá em Sorocaba. Aí eu nem liguei, eu fui pessoalmente, conversei com ele. Ele falou, olha, eu vou lá ver. Ele falou pra mim, tem que amputar isso daí e eu vou fazer pra você uma prótese. A prótese permite que a vaca fique de pé e dessa maneira possa se alimentar. O bovino é um animal que tem quatro estômagos e o primeiro é uma câmara de fermentação, que é o rumen. Então normalmente o animal pasta, como ele está pastando agora. Esse alimento tem que sofrer uma fermentação, volta até a boca pra ele fazer a ruminação e engole de novo. Se o animal ficar todo esse tempo deitado, com certeza essa fermentação vai levar ao cúmulo de gás. Isso pode levar ao aumento do rumen e até uma pressão no tórax, no pulmão e o animal morrer até asfixiado. A pata mecânica foi fabricada em uma oficina especializada em seres humanos. Para criar o molde da prótese, foi primeiro necessário utilizar a pata da própria vaca neguinha, para que ficasse o mais próximo possível da realidade. Esse processo em bovinos é o primeiro que se tem conhecimento em todo o Brasil. Realmente é de estranhar, mas nós sempre fomos convidados para fazer algumas coisas excepcionais. Em cachorro, fizemos também a perna para uma avestruz uma vez, duas patas para uma tartaruga também que perdeu a pata. E a última novidade foi a vaca. E nós tentamos, me parece que deu certo e a vaca está razoavelmente bem. O especialista conta que a prótese que neguinha está usando é provisória. Depois que a pata dela tiver cicatrizado por completa, a vaca deve ganhar uma nova. E contradizendo o ditado popular, desta vez a vaca não foi para o brejo e teve um final feliz. E quem sabe no ano que vem vocês estarão aqui para firmar o parto e tomar um leite do animal aí, com certeza. Depois de anos com um problema grave na coluna, Lia recebeu a recomendação médica para praticar atividades físicas regularmente. Há alguns anos, ela mal conseguia sair da cama. Foi aí que descobriu o crossfit, uma modalidade diferente de treino em academias. Eu comecei e hoje em dia nem sinto mais dor, não sinto mais nada. E já perdi bastante peso. O crossfit trabalha com exercícios funcionais e não exercícios fragmentados. Você nunca usa o corpo de forma fragmentada. Só o bíceps, ou só a coxa, ou só o abdômen. Você usa o seu corpo inteiro. E no crossfit a gente faz isso. A prática esportiva reúne em uma só atividade, o levantamento de peso, ginástica olímpica e aeróbica. Em combinações que exigem o máximo de empenho dos alunos, que chegam a ficar esgotados com a carga de exercícios. César também já nota a diferença. O cardiologista agora divide o tempo entre o consultório e os cuidados com o próprio corpo. É uma atividade pesada, mas é um período da produção bem interessante. Um preparo totalmente cardiovascular, óbico. Cada dia é um treino novo. Cada dia é um desafio novo. E você vai descobrindo novos exercícios. É isso que motiva as pessoas a estarem vindo para o crossfit. Bacana. E atividade física é assunto que a gente discute agora com o médico do esporte, Daniel Pelegrino dos Santos, que também é cardiologista. Boa noite e obrigada pela participação aqui no Noticidade. Boa noite e obrigado pelo convite. Em relação à atividade física, é sempre bom relembrar cuidados que as pessoas devem ter antes de começar a praticar. Quais são, doutor? Antes de praticar os esportes, o ideal é ter uma avaliação médica. O médico, sim, poder dizer se o paciente está apto aos tipos de atividade física. E se for buscar uma atividade física mais intensa, um professor de educação física também dizer como começar e como evoluir nesses esportes. Qual é o principal risco que a pessoa corre? É, atividade física, o risco é muito menor do que o risco do sedentarismo. Então, lógico que se a pessoa tiver hipertensão arterial descontrolada ou um problema cardíaco grave, o risco da atividade física vai ser maior. Em relação à avaliação médica, né, a avaliação física que é feita na capital, a polêmica dessa dispensa em academias. Como é que o senhor avalia essa situação? É, eu sou contra a proibição dessa lei, porque acho que essa lei estimula as pessoas a buscar uma avaliação médica, a buscarem esses problemas que seriam contraindicações para a prática de esportes mais vigorosos, competitivos. Então, essa lei acaba liberando pessoas que eventualmente têm problemas, praticarem atividade colocando sua saúde em risco. Agora, como é que a gente pode conciliar a atividade física com a idade da pessoa? O que pode e o que não pode? É, atividade física ela pode para todas as idades. Para as crianças a gente prefere dar preferência para brincadeiras, atividades físicas lúdicas. Esporte coletivo. Isso, brincadeiras seria o ideal para as crianças. Para os idosos, por eles terem uma deficiência no equilíbrio, a gente já dá uma prioridade para esportes com menor risco de queda, trauma. E para os adultos e adolescentes, qualquer prática de atividade física, mas que a pessoa goste de fazer para que ela mantenha essa atividade física regular. Fazer o checape antes. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no Noticidade. Obrigado. O tempo continua nublado nesta quinta-feira. Confira agora como ficam as temperaturas na região. Pesquisa do Hospital das Clínicas questiona o tempo de reação do idoso no volante. Em contrapartida, aponta que eles são mais cautelosos. A imagem ganha cada vez mais força no Brasil. Sim, porque a população está ficando mais idosa. Portanto, pessoas da terceira idade ao volante. Veja no gráfico. Em 50 anos, a população quase que triplicou. Éramos 70 milhões de brasileiros em 1960. Em 2010, passamos a 190 milhões. Com isso, o número de idosos aumentou mais ainda. Na década de 60, eles representavam 4,7% do total de pessoas no país. Agora, são 10,8% dos brasileiros. Ou 20 milhões e meio de pessoas na terceira idade. E de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, mais da metade deles possui habilitação para dirigir. Mas será que atrás do volante, eles são um pouquinho mais lentos? Atrapalham os outros motoristas? Eles andam mais lento, devido aos seus reflexos também, que a gente vai perdendo com a idade. Eu acho que eles deveriam andar na pista mais lenta também. Tem que ter muito respeito pelos idosos, porque um dia nós vamos ficar idosos também. E nós vamos querer que os que dirigem automóveis respeitem nós também. Dona Carmina, aos 79 anos, utiliza o carro todos os dias. Exibe com orgulho a carteira de motorista. Mas confessa que já tomou muita buzinada por dirigir em baixa velocidade. Jovens são muito apressados. Os jovens são apressados? São apressados. E aí, quando buzinam para a senhora, o que a senhora faz? Nada, né? Nada. Mas não tem problema não, pelo menos para o Cauã, que geralmente fica ao lado dela dentro do carro. Ela dirige muito bem. Não tem perigo nenhum. Tem idade certa para parar de dirigir? Eu acho que não. Se a pessoa estiver lúcida, né? Estivesse com seus reflexos ainda em dia, eu acho que não tem. Enquanto ele estiver bem de saúde, eu acho que ele pode continuar. O que não pode é atrapalhar o trânsito, né? E não existe mesmo idade máxima para se dirigir. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o que acontece é que a partir dos 65 anos, o motorista passa por um exame de sanidade física e também mental a cada três anos. E é ele que vai decidir se o condutor está ou não apto a pegar o volante. Um estudo recente feito pelo Hospital das Clínicas da USP aponta que o reflexo de motoristas idosos é aproximadamente 40% mais lento do que o de um jovem. Evidentemente que com o envelhecimento há uma diminuição dos reflexos neurológicos e também da acuidade visual. Portanto, o importante é a frequência no médico clínico de rotina e exames oftalmológicos também de rotina duas vezes por ano e eventualmente uma vez ao ano. Apesar disso, a mesma pesquisa mostrou também que 97% dos entrevistados não se envolveram em acidentes nos últimos cinco anos e nem foram multados no último ano. Com esses números, fica difícil convencer um idoso que chegou a hora de parar. O momento é o momento em que pode ocorrer prejuízo para si e para o trem, em acidentes ou situações que causam constrangimentos. Eventualmente o idoso deve evitar situações de risco ou de perigo, como por exemplo dirigir em chuva, certo? De vir em épocas de festas, em autoestrada, ou então quando fazendo uso de algumas medicações, esteja sentindo algum efeito colateral. Todo cuidado é pouco. O Norte Cidade termina aqui. Obrigada pela companhia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Noticidade. Oferecimento.